E foi inaugurada no fim de semana a iluminação de Natal do shopping de Governador Baladares. O evento foi marcado pela chegada do Papai Noel. A Alessandra Garcia e o Hector Nascimento acompanharam a atividade e trouxeram essa reportagem especialíssima pra gente. As trombetas anunciam a chegada da celebridade. Está aberta a temporada mais mágica do ano. A chegada do Papai Noel no shopping de Governador Baladares foi cheia de muito mistério. Os ajudantes do Bom Velhinho vieram um pouquinho antes para certificar que estava tudo ok no pequeno trajeto até o mundo encantado em que um dos maiores símbolos do Natal fica à disposição da população até o dia 24 de dezembro. A emoção das crianças quando o Papai Noel finalmente se apresentou foi contagiante. Achei muito legal. O que? O meu sonho é sempre ver ele. Como é que você descobriu que era o Papai Noel? Você descobriu como? Porque o Papai Noel era vermelho. Qual que é o período do ano que você mais gosta? Natal. Por quê? Porque a gente ganha presente, aí o Papai Noel chega, é muito legal. Muitos adultos compartilhavam dos mesmos sentimentos dos pequenos. Guardavam a certeza de que Papai Noel existe. Ah, eu estou muito feliz. A festa é maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Acho que eu fiquei mais empolgada que a criança, hein? Dá emoção, a felicidade de estar comemorando essa data. E quando o assunto é presente, o pedido para o Papai Noel já está definido. Bebê Ribarne. E você? Bebê Ribarne. E você? Uma boneca. E você? Uma coelhinha. A chegada do Bom Velhinho é sempre um dos momentos de maior expectativa dentro desse período, que associa toda essa magia das cores, das luzes. E tudo isso traz para muita gente, faz muita gente reviver aquela memória, aquele tempo passado que marcou. Chegava a noite de Natal, né? E esperava amanhecer para abrir os presentes. E aquela curiosidade de ver o que o pai comprou para a gente, junto com os irmãos. Aquela emoção de abrir os presentes e comemorar a entrega dos presentes. A nossa decoração de Natal, ela já é tradicional na cidade e região. Então as pessoas, elas ficam com muita expectativa para essa data. Ficam esperando para saber qual será o tema, o que vai ter. Então é um momento muito esperado mesmo, essa época. Feliz Natal a todos vocês e todos vocês telespectadores da grande TV Leste! Sensacional! Muito bom, né? Essa época é uma maravilha! E aí